A caminhada no comando rubro-negro já dura um ano e quatro meses, mas Eduardo Batista nunca esteve tão em foco no mercado do futebol nacional. O nome do técnico de 45 anos tem sido cogitado a cada vez que um grande clube do país demite o treinador. Foi assim com o Santos e mais recentemente com o Grêmio e Flamengo. Mas esse é apenas um dos assuntos do bate-papo especial que o treinador teve no CT, com o replay, o blog do torcedor e o jornal do comércio. Não houve nenhum convite oficial, houve especulação de empresários. É normal, é o preço que você paga por estar líder da Série A, por ter iniciado um campeonato brasileiro bom, por ter um ataque positivo. Mas não desvia meu foco, eu sei da minha responsabilidade aqui no esporte. Tenho um contrato e tenho um planejamento para terminar esse ano e é assim que vai ser se depender de mim. Ter paciência, ficar alheio às críticas, aos elogios e seguir o seu caminho. O futebol é assim mesmo, hoje você passa do besta ao bestial em uma fração de segundos. O que vale é você seguir as suas convicções, ter a paciência e a perseverança de trabalhar. Eu vejo assim, a gente vai encarar de igual para igual o Santos. Se a gente ganhar do Santos, nós somos líderes. Se a gente ganhar do Goiás no jogo seguinte, eu acho que a gente é líder e isolado. Então, são objetivos curtos. Eu acho assim, nós temos que fazer das nossas palavras ações. Então, o jogo contra o Santos, nós temos que encarar de igual para igual. E vamos encarar até porque nós enfrentamos eles aqui há algum tempo, há uma semana, dez dias. E assim o fizemos. Mas isso ainda, é bom que doa para você não esquecer. Para você não esquecer que nós deixamos de ganhar dois títulos. Ou deixamos de brigar em uma final por dois títulos. E saber que o momento é esse. E fazer, continuar fazendo o que nós fizemos agora e não antes. Então, estar sempre lembrando dos erros e tentar focar nesses acertos agora. O Nelsinho aqui é um cara extremamente respeitado. É um ídolo. Não é a minha intenção. Os números são bons. Mas ele ganhou uma Copa do Brasil, que tem uma grandiosidade imensa. Então, eu procuro trabalhar, fazer a minha parte, construir a minha história. Mas nunca querer ultrapassar. Mas eu ainda tenho que fazer muita coisa ainda para chegar a alcançar ele.